O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que ocorre amanhã, dia 3 de dezembro, é assunto do programa de hoje. E nós estamos recebendo o conselheiro suplente do COEPED, o Conselho Estadural dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Roberto Luiz Veiga. Roberto, que também é vice-presidente da Acergis, Associação dos Cegos. Tu falavas muito a questão do mercado de trabalho, de muitas vezes a empresa dizer que as pessoas não têm aptidão, não estão qualificadas. Mas não existe também falta de conhecimento muito das empresas quando vão empregar essas pessoas, Roberto? Certamente. Por isso que a Acergis faz esse tipo de visita nas empresas, para mostrar, por exemplo, às vezes tem um trabalho que um cego pode exercer, ou uma pessoa com deficiência física, seja o deficiente auditivo também. E a pessoa desconhece aquilo. Então tem que levar uma pessoa com qual a deficiência e mostrar que ela é capaz de executar sem nenhum problema. Aí fica abismado. Aí costuma... Ah, é fora de sério. Não, ninguém é fora de sério. Os cegos, os deficientes físicos, são pessoas normais que conseguem superar suas limitações com as capacidades que hoje a tecnologia assistiva nos oferece. Aliás, uma coisa que eu sempre ouço que é bacana é que não são pessoas com deficiência, são pessoas singulares. Todos nós temos... Somos melhores em umas coisas, temos mais limitações na outra. Mas a Mariana Baile vai continuar aqui com a gente, né, Mariana? E Mariana também tem questões aí para ti, Roberto. Pois é, essas singularidades, né, Roberto, que a gente tanto fala, elas ocorrem no mercado de trabalho com qualquer pessoa. Não apenas a pessoa tem uma deficiência, então ela é diferente de qualquer pessoa. E isso em outros espaços também, né? Como é que vocês trabalham isso já na escola, para que a pessoa possa chegar qualificada no mercado de trabalho, na escola, na universidade, enfim? Bom, tem todo o preparo que a pessoa já tem que vir de família. E a família vem junto com o nosso psicólogo. Eu acho que a reabilitação de uma pessoa cega, seja ela cega de nascença ou seguir adquirida, tem que ter realmente um preparo para encarar a sociedade com normalidade, sem ficar naquele roto de coitadinho, né, e nem tampouco daquete revoltado. Ele tem que aceitar que a maioria da sociedade é a sociedade sem deficiência. Nós somos uma fatia da sociedade, temos limitações. Então a sociedade não pode ser feita somente para nós, mas também para nós. E na escola, nesse modelo que existe hoje, da escola inclusiva, como é que tu avalia essa inclusão dos alunos com deficiência? Bom, existe uma grande demanda, uma discussão dentro do próprio movimento, né? Eu apoio aquela ideia mista, não só uma escola inclusiva única, mas eu penso que tanto com deficiência intelectual, como cegos e deficientes auditivos, pela própria experiência deles mesmo, e se ganhou já o direito de ter as escolas de surdos, de cegos e de deficiências intelectuais, ter a inclusão na escola comum, com certeza, manter o segundo turno com a escola especial. Porque é impossível uma professora dar aula de costa para um grupo, tendo um ou dois estudos lá atrás. É impossível uma aula que todo mundo, com um cego só participando, ela vai ter que fazer um trabalho especial para aquele cego. Então se ele pode, num segundo turno, trabalhar com os seus colegas que têm a mesma deficiência que ele, que tem que superar, cada um superar de uma maneira seus problemas, né? Isso sim ajuda um ao outro. Então essa força é importante. Então eu penso que a escola inclusiva, ela é necessária, mas nesse extremismo tem que ter um turno, que o cego possa governar com os cegos, o surdo com outros surdos, e os deficientes intelectuais também. O cisco não é transexual. E aí também preparar os professores para atuar nessas turmas. Certamente, porque ninguém está preparado, né? Então é uma transição muito grande. De repente, botar uma criança com deficiência intelectual dentro de uma escola normal. Se eu sei que numa escola particular em Porto Alegre, o colégio não queria aceitar. Mas está na lei, tem que aceitar. Então, nós temos que exigir que aceite, sim, mas essa criança tem que ter um apoio também no outro turno, para criar força e enfrentar esse grupo. Não vai ser prejudicado para ela. Mas será que tem registro, assim, de profissionais, de profissionais ou cegos ou com baixa visão que estão atuando ativamente no mercado de trabalho? Sim, nós temos um trabalho muito grande lá dentro, que chama esse trabalho de degravações de audiências judiciais. É um convênio que nós temos com o Tribunal de Justiça Estadual. O Tribunal de Justiça Estadual é gravado em B3 e os cegos acabam degravando aquilo ali. E tem uma pessoa que faz uma correção ortográfica, corrigindo para passar no papel e devolver para o juiz. Esse trabalho já fez com que vários cegos, funcionários nossos, fossem trabalhar em outros empregos. Eu posso citar, posso citar, foi para o Terra, foi para a Net, foi para o... Quer dizer, se envolveu e as pessoas vão para o mercado de trabalho. E temos também outras empresas que a CERG faz preparo de empregabilidade, a nossa consultora Melissa Bahia, e se coloca pessoas com deficiência, assim. E as empresas procuram a CERG também? Algumas empresas procuram. Olha que bacana que fazem. Então, nós estamos no mercado, é um nicho novo, né? É uma associação que está lutando para manter esse serviço. Nós estamos buscando a autossustentabilidade, nós não temos. E para manter esse serviço, precisamos de mais parcerias, com certeza. E a acessibilidade na cidade, no transporte, para chegar até o trabalho? Eu não estou em nenhum galo hoje aqui, não faz tempo, mas é triste. É triste porque nós brigamos pela acessibilidade em Porto Alegre faz algumas décadas. E vai mudar, vai mudar, vai melhorar, faz uma lei, faz outra lei. E se a gente sai de bengala na rua, ou se vocês que enxergam e não usam bengala, procuram observar, é poste de propaganda, é poste de iluminação, é lixês em cima da calçada, é calçada quebrada, é carrinho de papeleira em cima, que é o que me acerta na testa, geralmente. E a gente anda com uma certa velocidade. E agora botaram muitos pesostatos na cidade. Só que na época do Natal, pela voluntade, pela hora do mercado, eles colocam caixinhas de vendedor em cima do trilho. Aí tu, bom, mas aqui está a guia, o piso tátil, não, não vem mais para cá. Eles não querem sair de cima do trilho. E o piso tátil às vezes termina em lugar nenhum, né? Às vezes não vai em lugar nenhum. E quantos assinaleiras sonoras, os semáforos sonoros, não sei como é que chama, mas eu acho que em Porto Alegre tem poucos, acredito, não sei. Me disseram que agora com a Copa vem dezenas. É, nós tínhamos até, quando eu era presidente do Coepé, tínhamos 17. Depois, agora com o secretário, passou para 60 e poucos. O projeto tem chegado a 200. Então tem 60 e poucos. Mas aonde que eles estão, que eu quero vocês? Na Riachuelo, com a Borges, no Salgado Filho, com a Borges, na Siqueira, Campos, com a Borges, ali é o lugar que eu uso, quando for mais, né? Na Siqueira, com o Uruguai também. Temos alguns problemas, né? A falta de piso tático. Você vai procurar o posto, apertar o botão, até porque o botão que eu pego, já estou na mesma rua. O rostão fechou, entende? Então tem que ter uma orientação. Eu digo sempre que tinha que ter um regramento. Ou seja, na esquerda, chegou na esquina, tem o posto. Às vezes, na esquerda, na direita, conforme o calçado, não acha o posto. Também precisava ter um padrão, né? Padrão, padrão. Para as pessoas encontrarem. Exatamente, um regramento. E o piso está te orientando, onde é que está a botoeira. Mas ajuda bastante. Porque dá segurança de atravessar uma rua, também que o sinal está aberto. Roberto, o que é importante que a gente não falou aí, né? No minutinho final aqui, que já estão os endereços, ou algum trabalho a mais, alguma atividade a mais que tu queira divulgar? Pelo Coiped, nós temos a plenária aberta ao público, primeira terça-feira de cada mês. É importante para que a sociedade participasse do Coiped. Amanhã tem? Amanhã tem. 14 horas, na Miguel Teixeira, 86. Olha. No auditório lá. É a nossa campanha de fim de ano, de arranjar pessoas que querem colaborar, descontar imposto de venda no nosso projeto Ministério dos Esportes, né? É só ligar para lá, falar com a nossa gente, Marcela. Ou colaborar, simplesmente colaborar com a associação, para a nossa sustentabilidade, que querem colaborar, estamos precisando. E colaborar com a nossa nota fiscal gaúcha, a SOC Cego, Sul Grande do Sul. Só ali, apareceu ali no vídeo, é a sergis.org.br e o coiped.blogspot.com.br. Isso. Que aí tem as informações a mais. E também vai estar no nosso Facebook, no Facebook do Cidadania, Cidadania TVA, no Facebook, terão mais informações também sobre o assunto que nós tratamos hoje. E convidar o Cidadania para aparecer um dia na plenária lá, fazer de repente uma tomada e ver o que estamos discutindo lá. Vamos, com certeza. Às terças-feiras, então, à tarde. Primeira terça-feira de cada mês. Tá certo. Roberto, muito obrigada mais uma vez. Mariana, obrigada aí também. Obrigada, Mariana, pela força. Tá com a gente. Nós agradecemos, como sempre, a sua companhia. E desejamos uma boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho